Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu decidi tonalizar o meu aplique de Tic Tac Já fazia um tempão que eu precisava tonalizar ele Porque conforme você vai lavando, ele vai desbotando Então tava bem diferente do meu cabelo E aí eu compartilhei com vocês como que eu fiz Eu fiz, dei meu jeito aqui em casa Porque eu tava sem muitos acessórios Eu precisava de pincel, essas coisas e não tinha Então eu dei meu jeito aqui, consegui tonalizar ele Ficou um pouquinho mais escuro Mas aí ele depois dá uma desbotada Mas eu acredito que ficou bem próximo ao tom do meu cabelo Bom, eu mostrei o passo a passo pra vocês De como que eu fiz pra tonalizar Inclusive até dei uma hidratada Escovei, fiz chapinha E mostrei tudo pra vocês Então vamos lá conferir Tchau, tchau 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 Tchau Tchau